O encontro marcado que nós temos durante uma hora para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a educação básica. Eu aproveito para mandar uma saudação para todos vocês que nos acompanham aqui no Pará, em Abaitetuba, em Altamira, em Alenqué, em Bragança, em Breves, em Cametá, em Capanema. Obrigado pela audiência, Capanema. Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço a todos vocês e todas as cidades que acompanham a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto. No Maranhão, eu quero mandar um abraço para São Luís, Caruta Pera, Barra do Corda e Coruatá. Obrigado novamente também pela audiência. Mato Grosso, Juína e Sinop. Em Rondônia, Jiparaná, toda a região de Jiparaná. No Acre, Rio Branco. Um grande abraço. No Amapá, Santana e Macapá. Obrigado pela audiência. Eu sei que o Amapá acompanha bastante a programação da TV Nazaré. Hoje, como eu falei antes, nós vamos falar sobre a educação básica. O Ministério da Educação, nesses últimos dias, divulgou o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, em relação ao ano de 2011. Como é que está a situação da educação básica no nosso país e aqui na região amazônica? Por que o índice da educação é considerada crítica abaixo do, vamos dizer, de uma média, vamos dizer, confortável? Por que acontece isso? Será que as políticas públicas não colocam em evidência a importância da educação? Então nós vamos conversar sobre tudo isso com a especialista, com a doutora em educação, a professora Eliana Felipe. Ela trabalha na Universidade Federal do Pará e é doutora em educação. Bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar sobre isso, né? Porque os índices mostram realmente uma situação, até mesmo no estado do Pará, diz que é abaixo da média nacional, abaixo da média não só nacional, mas também da região norte. Vamos falar um pouquinho, o que é educação básica? Para quem está nos acompanhando, quando a gente fala em educação básica, em que consiste? Quais são as séries que estão envolvidas nela? A educação básica no Brasil reúne três níveis de escolarização. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, esse conjunto de níveis é que nós denominamos de educação básica. Sim. Quer dizer que envolve... E, por exemplo, ela, em nível de estado, ela está ligada ao governo municipal, estadual ou federal? Como é que são as atribuições aí nesses três, vamos dizer, índices da municipal, estadual e federal? No Brasil, nós temos sistemas paralelos. Nós temos a rede municipal que atua fundamentalmente na educação infantil e no ensino fundamental. A educação infantil na rede estadual é muito pequena. Nós temos uma concentração muito grande ainda de escolas de ensino fundamental na rede estadual. e ela congrega praticamente toda a rede de ensino médio no estado. Por outro lado, nós temos também escolas vinculadas ao sistema federal, principalmente as escolas de aplicação, como nós temos aqui o INPI, que em que pese ser uma escola de educação básica, é uma escola que está vinculada ao sistema federal de educação. Sim. Agora, como é o nível de corresponsabilidade desses fatores? Qual é a participação concreta desses vários fatores no dia a dia, na educação, vamos dizer, do dia a dia? Então, historicamente, a corresponsabilidade entre esses sistemas, ela foi muito pouco exercitada. Hoje, eu diria que a palavra de ordem é que é necessário, para melhorar a realidade da educação do país, instituir prática de corresponsabilidade entre os municípios, os estados e a nação, no seu conjunto, no sentido de que, efetivamente, um projeto de desenvolvimento do país, em particular da educação, possa ser assumido por esses diversos atores sociais. Sim. Esses atores sociais, hoje, concretamente, como é que você analisa essa participação? Ainda existe um desnível muito grande dessa corresponsabilidade, como você dizia? Existe, porque, efetivamente, a quantidade de recursos que são aportados para o funcionamento do sistema municipal de educação para o sistema de estado de educação não são os mesmos. Sim. Então, nesse sentido, existem sistemas paralelos que disputam os mesmos recursos e, nesse sentido, você acaba possibilitando o surgimento de escolas com condições de funcionamento muito diversas. Sim. Muito diversas. Ou muito diversas no sentido de que elas são muito boas, ou muito diversas no sentido de que elas são muito ruins do ponto de vista da quantidade de recursos que elas mobilizam. Não existe um controle, um certo nível de atuação desses vários níveis para que esse equilíbrio seja mais colocado em prática? Nós precisamos... Para evitar esse tipo de situação? Nós precisamos avançar nessa direção, mas, muito provavelmente, os resultados ainda vão demorar a aparecer. Porque nós não podemos mais admitir que o sistema estadual de educação entenda que a responsabilidade pela educação infantil é estritamente da rede municipal de educação. Porque nós sabemos que uma boa educação infantil, ela terá resultados no ensino fundamental, da mesma forma que uma boa educação no ensino fundamental vai provocar também resultados positivos no ensino médio e assim sucessivamente. Então, esses níveis de educação, eles estão todos interrelacionados e você não pode atuar politicamente em ações isoladas. Então, por isso que eu estou dizendo que, em que pese essa consciência de que os entes federados precisam atuar conjuntamente, e como isso ainda é muito novo, nós ainda vamos demorar um pouco a enxergar os resultados dessas ações. Talvez por isso que é interessante agora a gente entrar no IDEB, esse índice de desenvolvimento da educação básica. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, quem está nos acompanhando pode entender, o Ministério da Educação divulgou esse índice, onde mostra a situação da educação no país, ainda um pouco, na realidade, difícil. O que é esse índice e como ele é calculado? Então, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Ele foi criado em 2007 para medir a qualidade da educação no país. E o IDEB, ele trabalha com dois grandes índices. Um índice é o fluxo e um outro índice é a aprendizagem. E cada um desses índices aportam indicadores diferentes. Então, por exemplo, a expectativa para o fluxo é que ele esteja o mais perto possível de um. Ou seja, que todas as crianças que ingressem no ensino fundamental, por exemplo, sejam aprovadas no final de um determinado ciclo de escolarização. Por outro lado, em relação à aprendizagem, a expectativa é que quanto mais perto de 10, melhores são os resultados educacionais. Então, nesse sentido, se eu tenho um município no estado que tem 2,8 de índice, então isso significa que comparativamente a 10, ele está muito longe. Diferentemente de outras realidades do país, de outros municípios, de outras escolas, que alcançaram índices acima de 6 e que estão muito mais próximos desse desejável em termos de resultado de aprendizagem. Sim. E ele é calculado dessa forma. De cada escola, de cada região faz esse cálculo, dependendo, por exemplo, leva em consideração o índice anterior ou como é que é? Exatamente. Existem metas para os municípios, existem metas para as escolas, existem metas para os estados, existem metas para o país. E essas metas são consideradas de que forma? Por exemplo, por que tal escola tem aquela meta? Ela leva em consideração o desempenho nos anos anteriores? Exatamente. Por exemplo, em relação ao fluxo, vamos considerar como uma referência de análise. Se em 2005, de cada 100 crianças que ingressavam no primeiro ano do ensino fundamental, 30 aproximadamente não eram aprovadas, então não se poderia esperar que em 4 anos, uma escola que apresentava esse resultado saltasse, por exemplo, de 30% de insucesso para 100% de sucesso. Então, nesse sentido, é que as metas foram se desenhando, considerando as realidades que foram encontradas a partir do momento em que o índice começou a ser executado. Esse índice começou a ser calculado já tem bastante tempo? 2007. 2007. Então, a referência é o ano de 2005. Então, como é que você calcula o fluxo? Você obtém uma taxa de aprovação considerando um determinado ciclo de escolarização? Então, por exemplo, qual foi a taxa de escolarização no primeiro ano do ensino fundamental? Qual foi a taxa de aprovação no segundo, no terceiro e assim sucessivamente? E aí você divide isso pela quantidade de anos que estão sendo avaliados. Então, o ano de referência é o ano de 2005 e a partir daí, então, são definidas as metas que estão sendo desenhadas para serem alcançadas até 2021. 2025, né? 2021. 2021, para ver como é que... Agora, que aspectos são importantes nessa avaliação do MEC? E quando ele faz essa avaliação, quais são os aspectos que entram nesse estudo, vamos dizer assim? Então, em relação ao fluxo, é a taxa de rendimento. Taxa de rendimento, sim. E nós estamos atuando com essa taxa há muito tempo no âmbito educacional. Então, as estatísticas basicamente estiveram pautadas em identificar matrícula inicial, matrícula efetiva, evasão, aprovação, reprovação. É isso que a gente chama de taxa de desempenho. Sim. Até que ponto, efetivamente, as crianças que ingressam no ensino fundamental, elas vão obtendo êxito ao longo do seu processo de escolarização. Sim. Por outro lado, em relação ao outro índice, que é a aprendizagem... A aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela é medida a partir dos resultados de provas realizadas em língua portuguesa e matemática. São os dois... É? Os dois principais... Em relação ao ensino fundamental, é a prova Brasil, que está vinculada ao sistema de educação, ao sistema de avaliação da educação básica brasileira. Esse cálculo, como muitas vezes que se faz, de não reprovação, para ver o índice de reprovação, também tem um perigo que o nível da educação, ao longo andar, caia. Na verdade, assim, no sentido que muitas vezes as pessoas, no ímpeto de passar, para que o aluno não fique reprovado, não permaneça no mesmo ano, passa para uma série seguinte e depois aquele nível mínimo a pessoa não tem. Isso que talvez dificulte e mostre esses índices baixos. É um fator, assim, bem corriqueiro, vamos dizer. É um fator que nós podemos considerar. Então, veja bem, desde a década de 90, se instituiu no Brasil um intenso debate sobre os prejuídos da reprovação. Sim. Porque até então se acreditava que quanto mais o estudante repetia de ano, mais ele teria condição de aprender. Aprender, é. E a história mostrou ao contrário. Certo. Então, nesse sentido... Qual é o equilíbrio aí? A sociedade brasileira evoluiu, de certa forma, para a compreensão de que uma criança teria o direito de permanecer na escola e ter respeitadas as suas possibilidades de desenvolvimento. Sim. Do ponto de vista ideal, nós podemos concordar com essa formulação. Nós queremos as crianças dentro da escola sendo respeitadas nas suas possibilidades de desenvolvimento. O problema é que se instituiu, em grande parte do país, um sistema de progressão automática em que o cuidado para que a aprendizagem efetiva daqueles estudantes que não alcançaram os aspectos desejáveis naquele nível de escolarização, eles foram ficando dentro da escola e não progredindo no que se refere à apropriação do conhecimento. E, de certa forma, esses índices divulgados pelo IDEB recentemente, eles confirmam isso. Por exemplo, no estado do Pará, em relação ao fluxo, houve um crescimento de 10%, comparativamente a 2009. Sim. Mas, em relação à aprendizagem, o crescimento foi de 1%. Então, o que nós estamos dizendo? Que a taxa de aprovação aumentou. Certo. Mas a apropriação do conhecimento não se deu na mesma proporção do aumento da taxa de aprovação. E esse equilíbrio é encontrado como? Segundo a senhora, doutora em educação também, estudando as várias realidades. Como é que, qual é o cálculo que deve ser feito, qual é o trabalho que deve ser feito para que esses dois elementos que são fundamentais caminhem juntos? O equilíbrio é rompermos com a cultura da reprovação. Isso é uma coisa importante. Porque a reprovação não atua para a democratização da educação no país. Por outro lado, é preciso que, reconhecendo esse aspecto, os sistemas de ensino possam efetivamente desenvolver uma política de acompanhamento das crianças no interior da escola, de modo que elas possam se apropriar dos conhecimentos relevantes que a sociedade imagina que elas devam se apropriar. Por outro lado, essa tarefa não é só da escola. Certo. A escola sozinha não pode, ela não pode atuar para reverter esses quadros, porque isso implica cuidar da formação inicial dos professores, isso implica cuidar da formação continuada desses professores, dinamizar os processos de gestão e de acompanhamento pedagógico. Então, cuidar das famílias. Quer dizer, os diversos atores. Exatamente. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, depois retorna para a sala e acompanha, continua acompanhando aqui a doutora Eliana Felipe sobre educação básica no país. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Eliana Felipe. Ela é doutora em educação e trabalha na Universidade Federal do Pará. Nós estamos falando sobre educação básica, nos últimos índices do desenvolvimento da educação básica no país e aqui na região. Quais são, professora, as metas do IDEB para o Brasil em relação à educação básica? Como é que a senhora, eu queria que você dissesse do Brasil, mas também com a particularidade aqui da Amazônia. Então, a meta para 2011 era de 4,6 para os anos iniciais do ensino fundamental e 3,9 para o segundo nível do ensino fundamental. O governo informa que essas metas foram superadas, no entanto, aproximadamente metade das escolas brasileiras não alcançaram a meta de 4,6, porque o que você observa é que o país tem uma média geral e tem as médias individuais. Então, eu tenho que considerar a meta geral do país e eu tenho que considerar os índices que as escolas e os municípios isoladamente obtêm. Então, do ponto de vista desses índices individuais, a realidade brasileira, considerando os indicadores que o IDEB pratica, a condição das escolas ainda é muito precária. Muito precária essa aí. O índice ideal seria qual? Quando se fala com essa meta do índice, vamos dizer, justo, mas o índice ideal seria o quê? Quando analisa e por quê que é esse índice ideal? A expectativa que os gestores de política educacional têm para o país é que em 2021 nós possamos ter alcançado o índice de 6,0. 6,0. Então, as análises é de que o 10, aquilo que eu tinha falado no início do programa, ele é inatingível e se considera um bom índice, o 6,0. Então, é como se nós estivéssemos reconhecendo que aquilo que se espera, que as crianças e jovens devam aprender ao longo do seu processo de escolarização, foi alcançado em mais de 50%. Eu quero crer que é isso. Então, o 6,0 representa um número importante no sentido de que, de certa forma, os resultados estariam sinalizando um crescente nos índices de sucesso do processo de escolarização do país, considerando o ponto de partida, porque, em geral, o ponto de partida foi muito ruim. Foi ruim, certo. No geral do país, considerando principalmente a rede pública, porque, obviamente, se nós compararmos a rede pública com a rede privada, nós vamos encontrar aí resultados diferenciados. Certo, vem a diferença. Agora, quando são calculados esses índices, esse índice nacional, esse índice geral para o Brasil, é levado em consideração os vários aspectos, por exemplo, regionais, o desenvolvimento regional, o acesso à educação, as facilidades também, a formação, com todos esses agentes que nós falávamos da escola, do professor, do estudante, da família, dos agentes externos, esses atores que fazem parte da educação. Quando se calcula um índice desse geral, ele leva em consideração esses vários elementos? Ou como é que é esse relacionamento, assim, do federal com os estaduais pensando na educação? Porque, muitas vezes, a gente vê a região sul, sudeste, Santa Catarina, nós falávamos antes, tem um índice de desenvolvimento, depois se fala aqui do Pará, ou fala do Amapá, ou fala de coisa, outro índice, como é que é feito esse cálculo, assim, nesse sentido? Como é levado em consideração essa realidade? Então, eu queria fazer um comentário que eu considero importante. Eu estava dizendo que o 6.0 é um... Objetivo? É, é um objetivo ideal. Ideal, sim. Para 2021. Mas, se você for observar a política educacional, a expectativa para o Estado do Pará é de alcance de um resultado de 4.9. E isso é interessante. Por quê? Porque nós estamos admitindo a desigualdade. Certo. Nós estamos admitindo que teremos, em 2021, escolas que estarão acima do 6.0 e escolas que estarão abaixo de 5.0. E aí, a meu ver, as metas deveriam ser mais ousadas e os investimentos também. Porque não resolve você ter metas ousadas e investimentos baixos. E aí, eu quero entrar na sua questão. Então, uma das polêmicas do IDEB, e o fato de haver muita divergência em relação à adoção desse índice, é que o seu foco acaba sendo a escola. Certo. Ou as escolas. Então, nesse sentido, você extrai a taxa de aprovação, você aplica uma prova padronizada no país, para avaliar os resultados em língua portuguesa e matemática, particularmente, no caso da língua portuguesa, em leitura e interpretação de texto, e em matemática, capacidade de resolução de problemas. Então, você não sai da esfera da escola. Certo. Então, aí você divulga esses resultados para o país inteiro. Isso produz um impacto, certamente. Mas o indicador não permite, por exemplo, a sociedade identificar, nesses dois últimos anos, qual foi o investimento que o Estado fez na formação de professores. Qual foi o investimento que o Estado fez na melhoria da infraestrutura das escolas? Qual foi o investimento que o Estado fez para melhorar o desempenho social do país, no seu conjunto, e das regiões em particular? Certo. Porque se você imaginar que em Belém nós temos 30% da população abaixo da linha da pobreza, se você imaginar que nós temos um ensino médio que produz como resultado cerca de 20% de evasão, cerca de 18% de reprovação, e um ensino médio que ainda não está universalizado, porque comparando a quantidade de matrículas e a população em idade escolar para esse nível, nós vamos perceber aí que nós só conseguimos atender cerca de 72% da população em idade de frequentar o ensino médio. E daqueles que conseguem ingressar no ensino médio, nós temos taxas altas de reprovação e de abandono. Então, nesse sentido, isso produz a médio e longo prazo resultados desfavoráveis, no sentido de que no mundo inteiro é conhecido de que dois fatores são decisivos para os resultados educacionais positivos. Um, um fator, renda. No mundo contemporâneo, não é possível separar renda de escolarização. E por outro lado, a escolarização das famílias, porque o que nós sabemos, e sabemos dos sistemas bem-sucedidos, é que quanto mais escolarizada é a família, melhores condições ela tem de atuar ativamente na educação dos seus filhos. Melhores condições ela tem de fazê-los acreditar na importância da escola, porque, em certa medida, elas foram beneficiadas pelos resultados que a escola permitiu produzir. Então, se você tem uma população pouco escolarizada, com renda baixa, se você tem uma quantidade muito grande de professores leigos, logo que foi lançado esse programa de formação de professores, pelo governo federal, que aqui nós chamamos de PARFOR, se indicava que no estado do Pará, nós tínhamos 100 mil professores leigos, e que nós estaríamos qualificando 20 mil. Então, observem, quais são os efeitos que essa quantidade de professores leigos no sistema educacional tem para a produção de taxas de sucesso? Certo. Então, é nesse sentido que nós entendemos que existem um conjunto de fatores combinados que atuam para produzir condições de sucesso, ou que atuam para produzir condições de sucesso. E aí, nesse sentido, a família, a escola, os governos, a sociedade civil no seu conjunto, tem participação direta na produção desses resultados. Esse método de avaliação, ele é, por exemplo, o governo, ou quem estudou, ou mesmo os técnicos, estão contentes com ele? Ou existe uma possibilidade de mudanças, ou aprimoramento, ou coisa? Como é que tem sido trabalhada essa questão? Porque ela envolve diversos fatores, como você dizia antes. Esse método vai continuar quando se faz o cálculo de 2021, como meta para atingir. Existem perspectivas também de um aperfeiçoamento, de um melhoramento em relação a esse cálculo, essa avaliação do ensino? Porque, muitas vezes, essa avaliação pode estar aquém da realidade atual, da situação atual, ou porque outros fatores não são levados em consideração. Bom, o IDEB, ele se alinha a um tipo de política, é praticada em alguns países, particularmente nos Estados Unidos, que pressupõe que a competição e o ranqueamento estimulam as escolas a produzir melhores resultados. E esse é um ponto de divergência com a comunidade educacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque os países que nós conhecemos, que têm os melhores resultados educacionais, Cuba, por exemplo, na América Latina, a Finlândia, na Europa, eles não têm sistemas padronizados de avaliação, é certo? E mais pensando no Brasil, que é dado o tamanho, né? Exatamente. Eles não têm sistema de ranqueamento, eles têm um foco direto na escola, a avaliação existe, mas a avaliação, ela é utilizada para aprimorar o sistema e não para estabelecer um ranking de competição entre as melhores escolas, está certo? E o Estado atua diretamente para reverter esses quadros. Então, nesse sentido, é de que, muito provavelmente, a lógica do IDEB não vai mudar, né? Porque a lógica do IDEB está baseada no modelo que toma como referência competição e ranqueamento e o enfraquecimento do sistema público. Sim. Então, nesse sentido, é que o que vai acontecer é uma espécie de refinamento em alguns procedimentos. O governo já anunciou que, a partir do ano que... Da próxima amostragem, as escolas vão conhecer os resultados antes deles se tornarem públicos, porque, de fato, hoje as escolas têm acesso a esses resultados ao mesmo tempo em que todos nós temos, né? E, de certa forma, a pressão que tem sido feita hoje em relação às escolas, para que elas aumentem esses indicadores de resultado, tem colocado todas elas numa situação de constrangimento, algumas vezes, né? Então, o governo, ele pretende, né, para a próxima divulgação do IDEB, pelo menos informar primeiro as escolas, né? É bem, a delicadeza, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses vários atores sociais que estão envolvidos nesse processo de educação. Não sei, a escola, os professores, os alunos, os estudantes, né? A família. Como é que eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, geral, uma perspectiva em relação a esses vários fatores? Qual tem sido a contribuição concreta desses diversos fatores? Desses atores sociais, vamos dizer assim. Então, nós sabemos que o capital social da família é um elemento muito importante na produção de sucesso escolar. Quando esse capital social, ele é precário, é preciso que outros atores participem da construção desse capital. E aí, entra o papel do Estado. Então, quando o Estado aporta uma quantidade de recursos importantes para as escolas, e esse aporte implica, não só em recursos de infraestrutura, mas em qualificação, em tecnologias de gestão e de acompanhamento, entre tantos outros aspectos, o Estado está atuando para ampliar esse capital social. Por outro lado, o capital social, ele pode ser encontrado na comunidade. Porque, imaginem que se a família fosse um fator decisivo para a produção de resultados de sucesso, as famílias pobres não teriam sucesso em seu processo de escolarização. Então, todos esses fatores, eles são relativos, quer dizer, eles têm um papel importante, mas eles em si, tomados isoladamente, não servem como referência. Porque o que nós sabemos é que tem famílias com boa renda, com bom nível de escolarização, mas com filhos que não alcançaram os resultados esperados para a conjugação daqueles fatores favoráveis. Então, nesse sentido, é que a gente reconhece que esses fatores são importantes. E é preciso, em cada lugar, verificar, identificar que fatores têm se mostrado ou podem se mostrar mais decisivos na produção de sucesso. Então, imaginem, uma escola que no IDEB alcançou 2.8. Nós temos que nos perguntar, não é? Quem são os seus professores? Quem são os seus alunos? Como é a gestão daquela escola? Como a política social no seu conjunto está configurada no entorno daquela escola? Para que a gente possa compreender que fatores... Podem ser trabalhados. Podem ser trabalhados. Interessante isso. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, mais um apoio cultural. Depois a gente retorna para o terceiro e último bloco do bate-papo aqui com a professora Eliana Felipe. Espero você. Então, estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a educação básica. E a nossa convidada é Eliana Felipe, professora da universidade e doutora em educação. Nós estamos fazendo um pouquinho uma análise das várias realidades que está acontecendo, a desproporção, muitas vezes, como é avaliada a questão do IDEB, como é que tem sido esse trabalho, como é que as escolas têm se posicionado em relação a isso, como é que elas têm trabalhado para modificar esse quadro, reverter uma situação como essa. Dentro desses atores sociais, professora, tem a questão dos professores, que muitas vezes se fala da remuneração que é baixa, do aperfeiçoamento, do trabalho de aperfeiçoamento. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da realidade dos professores hoje, dentro desse campo da educação básica. Então, esse é um aspecto extremamente importante na discussão da política educacional. Porque, vejam só, o magistério do Brasil é uma das profissões menos atrativas. E o que nós sabemos, de estudos comparados, é que os países que conseguiram os melhores resultados educacionais, o magistério é considerado uma das profissões mais populares e uma das profissões mais disputadas. Além disso, a formação desses professores é realizada em universidades de reconhecida excelência. Da mesma forma, o acompanhamento desses professores, depois da sua formação inicial, também se dá pelos mais conceituados profissionais. Um constante aperfeiçoamento. Exatamente. No Brasil, 70% dos professores que atuam na educação básica, eles são formados por instituições privadas de qualidade discutível. Então, nesse sentido, nós ainda precisamos estudar mais detalhadamente em que medida a privatização da formação de professores no Brasil atuou decisivamente para a produção de resultados educacionais pouco desejáveis. Então, eu penso que essa é uma questão sobre a qual nós vamos precisar nos debruçar, porque nós precisamos instituir no país uma outra perspectiva em relação ao trabalho dos professores, reconhecendo que o trabalho deles isoladamente não produz sozinho bons índices educacionais, mas, por sua vez, é um trabalho muito importante, porque é o professor que está na relação direta, cotidiana com a criança. E, nesse sentido, as relações que ele estabelece, as interações que ele estabelece, a capacidade que ele tem de aproximar as crianças e os jovens do conhecimento, de fazê-los atribuir alguma importância àquele conhecimento, que, hoje, é um elemento importante também para nós compreendermos a identificação ou a identidade das crianças e dos jovens com a escola, seja ela pública ou não. Então, obviamente, que isso perpassa pela formação dos professores. Pela formação, por bons salários e por uma carreira atrativa, que permita aos jovens identificar possibilidade de crescimento profissional e desenvolvimento profissional. Porque, se você considerar que em cada 100 jovens no Brasil, apenas um cogita ser professor, então você deve considerar que, talvez, daqui a alguns anos, nós não tenhamos mais professores para educar as crianças e os jovens. Então, nesse sentido, esse é um fator que tem que ser enfrentado na política educacional com muito zelo, pelas implicações que isso tem no conjunto dos resultados educacionais. É um fator importante. Eu queria, agora, lembrou essa questão dos professores, lembrou a questão da qualidade da educação em relação ao ensino privado e público. Qual é a diferença que a senhora vê? Como é a situação atual, real, dessas duas realidades, vamos dizer assim? Para mim, a grande diferença é de justiça. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a diferença de resultados, é a justiça. Porque os estudos que a gente tem sinalizam que os países que alcançaram altos níveis educacionais, eles conseguiram enfrentar uma questão decisiva, que foi igualar as oportunidades de acesso a uma educação de qualidade. Então, nós não podemos admitir que no Brasil haja escolas em que você tenha um doutor atuando na pré-escola e um conjunto outro de escolas em que você não tem professores nem com ensino médio. Então, essa desigualdade de acesso a uma educação de qualidade é que produz essas diferenças. E, obviamente, que essa igualdade de acesso a uma educação de qualidade não é produzida unicamente no interior da escola, em que perde o papel muito importante que essa igualdade tem. É preciso combinar políticas que, ao mesmo tempo em que democratiza as oportunidades de acesso, você também melhore outros índices sociais. Por exemplo, a renda, a escolarização das famílias e assim sucessivamente. Se você tem trabalhado esse elemento, que não é levado em consideração, vamos dizer, as políticas públicas não investem como prioridade nessa questão. Exatamente. Porque o que você observa é que existem diferenças no próprio sistema público. Você não tem diferenças apenas entre o sistema público e o seu privado. A qualidade entre... Exatamente. Você tem diferenças dentro do sistema público. E você tem diferenças gritantes entre as regiões. Se você considerar, por exemplo, o sul e o nordeste do país, tomando como referência esses resultados do IDEB isoladamente, as diferenças são brutais. Sei. Vamos falar um pouquinho da realidade na Amazônia. Como é dentro dessas perspectivas, desses últimos números do IDEB, como é que a senhora analisa a questão da Amazônia? A realidade da educação básica aqui na nossa região e no estado do Pará. Então, o Pará, comparativamente aos outros estados da região norte, não tem índices tão desfavoráveis assim. Sim. Se você considerar que o índice nos anos iniciais do ensino fundamental é 4, e que os outros estados da região estão um pouco acima desse índice, então a gente não percebe diferenças tão gritantes. De todo modo, a gente precisa considerar que o estado do Pará e o estado do Amapá, na região norte, eles são os estados com menor índice e se aproximam dos estados da região nordeste. Sei. Então, isso é importante a gente considerar. Em relação às regiões, qual é a região que está na situação mais crítica? A região nordeste ou mais? A região nordeste do país. Sei. Que apresenta um quadro muito mais desfavorável do que a região norte. E muito desproporcional em alguns lugares e outros. Exatamente. E em relação ao Pará especificamente, o estado está mais próximo da... A média nacional. Não. Dos resultados... Dos resultados dos outros estados da região. Dos estados da região nordeste. Então, resultados que são baixos pelos índices divulgados. Então, nesse sentido, eu acredito que o estado do Pará, ele tem tarefas importantes para enfrentar, do ponto de vista da relação com esses resultados. E aí eu queria sinalizar já para uma reflexão que eu penso que é importante. O IDEB, ele nos indica como está a nossa taxa de aprovação, nossa taxa de desempenho escolar e os resultados em língua portuguesa e matemática. Qualquer pai, qualquer mãe, sabe que uma criança bem educada não é apenas uma criança que sabe ler, interpretar e resolver problemas matemáticos. O IDEB dá conta de medir esses índices. Esses índices, sim. Então, nesse sentido, em que pese haver um chamado à sociedade, ela conheceu o IDEB da sua escola, que eu acho que é um chamado importante, mas as famílias precisam considerar que a educação das crianças e dos jovens é mais do que isso. É mais do que isso. E nesse sentido, talvez, num conjunto de outros aspectos, o processo educativo esteja sendo bem sucedido. A grande finalidade da escola é incluir culturalmente as crianças. E nós estamos a cada dia nos colocando diante de práticas educativas que mostram que a escola, com todas as dificuldades de um país que tem o quadro de desigualdade que nós temos, essas escolas têm conseguido, em certa proporção, cumprir essa função, que é incluir as crianças e os jovens na cultura do mundo contemporâneo onde elas vivem. Mas isso também tem que nos permitir olhar para esses resultados na perspectiva de pensar que o horizonte que deve nos guiar é efetivamente produzir uma escola justa. Esses resultados mostram que nós temos uma escola injusta. E, a meu ver, nós não podemos produzir uma escola justa para todos numa sociedade injusta. Certo. Quer dizer, todos esses elementos são preponderantes, são importantes para se trabalhar, para que se reverta um quadro como esse. Exatamente. Então, por isso que é essa ação combinada de muitas políticas, que vai fazer com que os resultados educacionais possam ser mais expressivos. Porque você perguntava ainda há pouco qual é o índice ideal. Eu diria o seguinte, o índice ideal é aquele que fosse capaz de traduzir uma experiência escolar de sucesso. Uma experiência sem evasão, uma experiência sem reprovação e uma experiência com apropriação significativa da cultura a partir da seleção daquilo que nós consideramos relevante, que a sociedade brasileira considera relevante. E nós temos que sair desse plano ideal. A gente não pode imaginar que isso é inatingível. Certo. Porque se nós considerarmos que países que fizeram revoluções importantes, elas conseguiram transformar esse ideal em real, isso nos sinaliza que nós podemos chegar nesse patamar se nós fizermos as escolhas certas. O dever de casa, vamos dizer assim, colocar em evidência essas prioridades, esses elementos que são fundamentais. Mas você tem sentido que cresce um pouquinho, que está crescendo, está melhorando a situação? Ou o quadro ainda é muito grave, vamos dizer assim? Na perspectiva de uma estudiosa, como é que está analisando a educação? Ela está caminhando, dando passos, vamos dizer, robustos ou passos de tartaruga, assim, bem lento? Como é que é a sua análise em relação, já que nós estamos falando da questão da educação, da educação básica, mas da educação como um todo, né? Pensando na Coreia do Sul, por exemplo, que fez um trabalho, né? Como é que você tem visto esse desempenho da educação como um todo ao longo dessas últimas décadas? Então, nós já tivemos índices piores. Se você considerar que na década de 80, de cada 100 crianças que ingressavam no primeiro ano do ensino fundamental, aproximadamente 40 eram reprovadas, né? E se nós considerarmos o estágio em que nós estamos, né? Eu vou considerar os próprios dados do IDEB, que de cada 100 crianças que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental no estado do Pará, 14 não foram aprovadas, nós podemos considerar que nós evoluímos do ponto de vista do fluxo. No entanto, permanentemente, a sociedade brasileira tem chamado a atenção, né? De que as nossas escolas, elas não preparam adequadamente os jovens para o mercado de trabalho. Então, se a nossa referência for o mercado de trabalho, nós vamos limitar o papel cultural, o papel social da educação. Em que pese nós reconhecermos que preparar para o trabalho é uma das tarefas educativas das mais importantes. Mas ela não pode ser a tarefa mais importante. Ela é uma das funções... Uma etapa, né? Exatamente. É uma das razões da existência da escola, é uma das razões da existência da universidade. Então, nesse sentido, eu acredito que nós precisamos ainda fazer um debate sobre o que efetivamente nós consideramos relevantes para a formação de crianças e jovens para viverem no século XXI. O que é que deveríamos investir? Pensando nessa perspectiva, como prioridade, segundo... em sua opinião, qual deveria ser a prioridade de investimento nesse sentido para se reverter esse quadro que ainda é grave em relação à educação, né? Se trabalhar esses vários elementos. O que é que você diria? Nós estamos quase chegando ao final do programa. O que é que você me diz sobre isso? Eu penso que esse investimento, ele é material e esse investimento, ele é intelectual. Então, a escola pública contemporânea, particularmente, ela vive um momento de crise. E um momento de crise porque as gerações novas parecem não ver sentido em estar na escola. Então, nós precisamos discutir, então, que escola, para que tempo, para que infância, para que juventude. Essa é uma tarefa importante que nós temos que enfrentar, para enfrentar uma espécie de rejeição, de apatia à escola. Porque o que nós estamos discutindo é que um modelo de educação que se instituiu secularmente, ele é inadequado para uma sociedade com as configurações que nós temos, que permite com que as crianças e jovens possam acessar conhecimentos encapsulados fazendo um clique na internet. Então, discutir a cultura, discutir o conhecimento relevante é uma tarefa que temos que enfrentar. Ao lado disso, o investimento material, o investimento na qualificação dos professores, mas não qualquer qualificação e nem em qualquer instituição, a possibilidade de poder se desenvolver na carreira. Constante reciclagem, vamos dizer. Exatamente. Quer dizer, o professor, ele precisa ser considerado como um sujeito que tem que aprender permanentemente. Ele tem que aprender ao longo de toda a sua vida. E para isso, é preciso que existam políticas que favoreçam essa condição. E, ao lado de tudo isso, melhorar os indicadores sociais do seu conjunto. Porque uma escola violenta, na verdade, não é a escola que é violenta. Se você tem uma comunidade violenta... Por diversos fatores. Por diversos fatores. Então, você vai ter relações sociais violentas, você vai ter professores pouco motivados a atuar na educação das crianças e jovens, porque, imaginem que professor, que profissional quer ir para o seu local de trabalho apanhar. É verdade. Um fato que tem se repetido já com muita frequência nos últimos tempos. Professor, o tema é apaixonante, é muito... Mas nós chegamos ao final. Nosso tempo está limitado. Deixa uma palavra final que a senhora queira se dirigir aqui, está nos acompanhando em relação à educação no país. Então, queria dizer para os ouvintes do programa, para aqueles que o acompanham permanentemente, de que nós estamos produzindo a cada dia, na nossa militância, a esperança de um sonho de que nós podemos construir no Brasil uma escola justa. Uma escola justa para todas as crianças, sejam elas ricas ou pobres, para todos os jovens, sejam ricos ou pobres. E, nesse sentido, a nossa luta cotidiana é no sentido de chamar a atenção de que essa escola justa, ela vem acompanhada igualmente da produção de uma sociedade justa. E, nesse sentido, há tarefas específicas que cada um de nós tem que enfrentar. Mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos com a professora Eliana Felipe, doutora em educação, e eu acredito que você deve ter gostado bastante. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho